Não! 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 Meu portal não! Esse portal também... Eu não... Então eu não quero destruir. Não! Não destrói! É? Teu, por quê? Eu não vou ficar dentro do portal. Se for, vai, eu sei. Eu não vou. Nós dê pro Nether. Não posso falar. Seria feio. Te ensinar isso. É melhor não dizer. É um lugar cheio de fogo. Todo vermelho. Com porcos humanos. Zumbis. Com homem porco zumbis. Com blazers. Bichos amarelos que soltam fogo. Guestes. Bichinhos brancos. Por que você me mata? Por que você tem medo do portal? Ah, meu. E você disse que ia me bater com a espada também. Posso bater? Não, né? Você disse que podia. Não pode. Vamos até lá pro Nether. Tá bom. Eu vou pro Nether. Por que você saiu do jogo? Eu não tô esperando. Eu tô esperando em verde. Mas você saiu. Tô perdendo em verde. Tô perdendo em verde. Tô perdendo em verde. Você tá aqui. Entrou. Tô entrando. Você entrou? Ai, tem fogo. Entra na água. Eu só te bati pra ver se você tava aqui. Porque você tava parado, flutuando. Aí eu fiquei com medo. Aí eu vi. Vou te bati pra saber se você tava vivo. Vem cá, vamos entrar lá dentro? Agora eu posso te bater? Não. Mas você bateu. Era só um teste pra ver se você tava vivo. Eu posso te bater agora? Não. Peraí, deixa eu comer um pouco ou um pouquinho? Vem, vem. Entra comigo. Peraí. Se nós voltarmos, acho que... É melhor um ficar e eu entrar. Não, como é que é? Se eu entrar nesse portal, eu posso não sair mais. Porque eu posso me perder dele. Eu não vou também. Eu também não quero. Vamos. Vai ser legal. Você disse que a gente nunca mais vai sair. Vamos, se entra. Vem, vai ser legal. Vai ser legal. A gente sai. Vem. Vai ser legal. Entra na água. Entra na água. Agua, água, 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 água. Não importa que eu tô pegando fogo toda hora. Entra aqui, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos entrar no portal roxo? Vamos. Você tá entrando? Você tá entrando? Beleza. Eu tô entrando. Entra aí. Eu tô explorando. Acho que o que aconteceu aqui, ele aconteceu daquela outra vez. Ele mandou eu sair desse portão. Eu vou entrar dentro. Você vai sair do portal? Eu não entrei ainda. Eu acho que você não consegue. Eu acho que tem que ir um de cada vez. Tá bom, vai essa aqui nele. Tá bom, Ana, volta. Então vai. Mas oi, ainda tá lá. O que eu faço? Eu fiz uma coisa. É que eu preciso pegar a poção pra gente enxergar o som vermelho. Amei. A gente vai matar o zumbi todo? É? Nós vamos conseguir muito ouro. Vai ficar rica. Aí vai matar todo o verde, Ana? Uhum. Então, olha. Mas antes de te mostrar o que que tem lá. Pra você ficar preparado. Eu vou matar o zumbi. 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 Tá doido? Vem, então. Deixa eu te mostrar o que que tem lá. O que? Vou te mostrar o que que tem lá. O que que tem? Tem isso aqui? O que? Agora tenta entrar. Entra. Filhada. Filhada. Corre. Ai, ai, ai. Ai, ai. Au. Eu odeio guests. O que é guests? Fantasmas. Em inglês. Não tem que entender o que é dos fantasmas. Eles se chamam... Eu acho que guests significa fantasma. Eu não tô vendo nenhum fantasma. Então é melhor você correr, vem. Cuidado com a lava. Cuidado com a lava. E com os witter. Esqueleto. Os esqueletos da decomposição. Eu tô com ele. Vem. Eu vou botar aqui. O que é esse que eu tô indo? Mas eu não quero andar fazendo aqui. Toma. Aqui. Aqui. Eu tenho um espadão encampado. Aqui, ó. Por que essa bolsa? Bebe. Olha o que eu tô vivendo? Não, bebe. É? Uhum. O que acontece? Toma outra Tá com luz, né? Tá com luz Vem, tá aí, cuidado com a lava Peraí, deixa eu pegar minha espada Vem, Ana O que você tá fazendo? Ele não vai entrar lá, não? Não sei Ele não vai entrar lá? Não Vem Você vai pra um lado, eu vou pro outro Não, mãe Vão pro lado, aí você vai pro outro Vem cá Blaze Você lembra do Blaze? O desenho do Blaze? Você lembra do Blaze? Você lembra do desenho? Daquele Blaze? Ah, eu não sei qual é esse bicho, eu matei Nós temos que brincar de peteca com ele Peteca? Como é que vem? Como é que vem? Como é que vem? Como é que vem de peteca? Como é que vem de peteca? Vamos? 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 Vamos Explorar Ah não, teste Vem Tô aqui Você vai montar Olha o que que você me fez fazer Você me deu um tapa Eu? Não Até o eu Tô aqui Tô aqui Hum Tchau.